Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou dar uma revisãozinha com vocês focado na banca da GCN Pilar do Sul e também questões parecidas com a da banca, tá bom pessoal? Se inscreve no canal, MGL Concurso, já clica no botão gostei Já explico pra vocês que hoje o vídeo vai ser bem improvisado Eu não estava em condições de gravar Minha voz está muito ruim, estou com a garganta muito inflamada Mas eu sempre penso assim Nossa, se uma pessoa aproveitar essa live e conseguir passar pro TAF Olha só já como vai ter compensado o esforço Então aqui a gente não fica olhando números Ah, mas deu 700 inscritos no concurso, não vou fazer não A gente sempre olha, se uma pessoa aproveitar A gente já vai fazer aqui sempre com vocês Pra dar essas dicas finais, tá bom? Então não reparem na voz, não reparem nas tosse A gravação vai ser bem improvisada E espero ajudar vocês Tá bom? Então vamos lá, antes da gente começar propriamente dito Nas questões Algumas informações importantes Nós tivemos ao todo 795 inscritos Sendo 622 masculino 173 feminino Se a gente for considerar isso aqui Dá um total De Por vaga no TAF Que é 20 vezes o número de vagas Dá 3 2 e pouquinho por vaga pro TAF É um número bem tranquilo Então foquem mesmo em fazer uma boa prova Tá? Que vai dar certo Teremos 12 vagas masculinas e 3 femininos, né? Se for considerar só a vaga Aí é 50 e pouquinho por vaga O portão vai abrir às 9 E fechar às 9h15, pessoal Então cheguem antes Cheguem às 8h30, né? E nós teremos 40 questões Sendo 15 de português 5 de matemática E 20 de conhecimento específico Dito isso Vamos passar aqui Deixa eu Me diminuir aqui Colocar no cantinho E aumentar Aqui As questões Que eu trouxe pra vocês Da banca Ou perfil de banca Começando aqui De logo de cara Com a questão de número 21 É uma questão Do CTB CTB é esse que tende Pra vir forte Na sua prova A questão diz o seguinte Acerca das normas gerais De circulação e conduta Assinado atrativo é correto Então O capítulo de normas gerais De circulação e conduta É um dos mais importantes Do código de trânsito brasileiro E sempre está em concurso Seja quando a banca De vocês Seleciona esse assunto Seja quando Vem um CTB completo No caso ela selecionou Então Nós teremos ainda Uma maior chance De cair esse assunto Na prova de vocês Tá Ele fala pra você Assinalar a correta Olha só como que Essa banca é tranquila Ele coloca assim Letra A Não é mais permitido Por questões de segurança Sinalizar Ultrapassagem com gesto de braço Não né pessoal É totalmente permitido Fazer sinalização Com gesto de braço Os veículos Que se deslocam Sob trilhos Deverão respeitar As mesmas regras De sinalização Que os automotores Ou seja Os trens Têm que respeitar As mesmas regras Dos carros Não né Quando estiver Circulando pela faixa Da esquerda Todo condutor Ao perceber Que outro que se segue Tem o propósito De ultrapassá-lo Deve deslocar Pra faixa da direita Sem acelerar a marcha Perfeito pessoal Isso aqui Muita gente não respeita Principalmente nas rodovias Você está andando Aqui na faixa da esquerda Tá E o que acontece Vem um carro Atrás de você Querendo Passar Por você E o que a pessoa faz Fica aqui Não Eu estou a uma velocidade Estou a 100 km por hora Eles que Que saem daqui Não Você deve ir Pra faixa da direita Sem acelerar a marcha Tá bom Perfeito Essa assertiva Beleza Os veículos mais lentos Quando em fila Deverão reduzir a distância Entre si Para impedir que outro Se arrisca ultrapassar Não Vamos supor Também rodovia Aqui Nós temos vários caminhões Né Vários caminhões Aqui Um atrás do outro Em fila Acontece muito isso Né Esses caminhões Tem que deixar um espaço Para que os veículos Mais rápidos Ultrapassem eles Com segurança Tá bom 22 Pessoal Onde não existir Sinalização regulamentadora A velocidade máxima Nas vias coletoras Será de Letra A 80 Vias coletoras Letra B 60 Não né Resposta Correta 40 km Por hora Tá Lembrar Nas vias locais Né Temos aí 30 km por hora Quando não tem Sinalização Tá Onde não existir Sinalização Porque onde tem Sinalização O que manda Obviamente É a sinalização Arteriais Arteriais 60 km por hora E a trânsito Rápido 80 km por hora Se não Se não Você se confunde Marcar Correto Considera-se praticado O crime No momento Da ação Ou omissão Ainda que outro Seja o momento Do resultado Isso tá certo Pessoal Tá perfeito Né Sempre lembrar Luta Lugar do crime É a teoria Da ubiquidade Pode ser tanto Na onde foi A ação Quanto na omissão Tempo do crime Atividade Né Que é o lugar Da ação Ainda que outro Seja o momento Do resultado Perfeito B A lei posterior Que de qualquer modo Favorecer a gente Aplica-se aos fatos Anteriores Exceto aqueles Que decididos Por sentença Condenatória Transitada Em julgado Não Tá Quando favorecer Ele aplica Ainda que já Transitada em julgado Então Você foi condenado Tá cumprindo pena Aí uma lei posterior Favorece você Essa lei Ela é Retroage Em benefício Do réu Tá Então essa É incorreta Letra c Aplica-se à lei brasileira Sem prejuízo De convenções Tratados E regras De direita internacional Ao crime cometido No território nacional Perfeito E a d Considera-se praticado O crime No lugar em que ocorreu A ação Ou missão No todo Ou em parte Bem como onde se produziu Ou deveria produzir O resultado É o que a gente acabou de ver Na teoria da ubiquidade O lugar do crime É tanto Na ação Ou missão Quanto No resultado Tá bom Mais uma questãozinha Agora a gente vai entrar aqui É correto afirmar Que o funcionário Por indulgência Viu indulgência Você já vai marcar Condescendência criminosa Tá Prevaricação Sempre vai ter que ter Sentimento pessoal Ou interesse pessoal Na corrupção passiva Nós temos que ter a figura Solicitar Excesso de ação Exigir tributo Concussão Exigir vantagem devida Peculato Peculato Apropriar-se Ou ainda desviar Tá Lembrar desses verbinhos Na hora da prova Lei 3022 de 2014 É competência Específica Ele quer saber Correta Quando é correta Só passa um traço Embaixo É competência Específica Das guardas Municipais Respeitadas As competências Dos órgãos Federais Estaduais A proteção De bens Serviços Logradores Públicos Municipais Instalações Do município Muita gente Marcaria essa questão Como certa Mas está errada Porque não é competência Específica É competência Geral Tá B É competência Geral Das guardas Municipais Garantir Atendimento De ocorrências Emergenciais Ou prestá-la Direto Especialmente Quando ele parar Não É específica Ele inverteu Aqui Essa questão É da banca Tá pessoal É um dos princípios Mínimos de atuação Das guardas O uso progressivo Da força Perfeito Sempre está caindo Os princípios Mínimos de atuação Das guardas Municipais Fiquem atentos As guardas Municipais Não poderão Ficar sujeitos A regulamentos Disciplinares De natureza Militar 26 Outra questão Do 13.022 2014 Dessa vez Ele quer saber Verdadeiro ou falso Tá Os cargos Em comissão Da guarda Poderão ser Providos por membros Efetivos Ou não Não né pessoal Falso É por membros Do quadro Exceto nos 4 anos Iniciais Tá Mas aqui é falso Os guardas Autorizados Porta de arma de fogo Correto É assegurado É assegurado O recolhimento Do guarda Sela Ok Isoladamente Ok Antes da condenação Definitiva Ok Se tivesse aqui Antes ou depois Estaria errado Então Falso Verdade Verdade Letra B Beleza Beleza pessoal Vamos avançando Estrutos de armamento Uma questãozinha da banca Sempre estão cobrando penas Então dá uma lidinha hoje aí Estrutos de armamento Vai que cai novamente né Ele quer saber um crime Com pena de reclusão De 2 a 4 anos E multa E o crime aqui É o Disparo De arma de fogo Tá Não tem muito mais Do que a gente Avançar nesse assunto CPP CPP Sobre o capítulo de prisão E flagrante Ele quer saber também A correta Somente autoridades Políticas Sempre que tiver somente Você liga o alerta Pode prender Flagrante de delito Não Qualquer do povo Pode prender Em flagrante de delito Tá Considera-se Entre as hipóteses De flagrante de delito Quem é encontrado Logo depois Com instrumentos Usarmos objetos Papéis Presumir o valor De infração Perfeito Não é possível Flagrante permanente É sim Enquanto não cessar Permanência Beleza E aqui não é 10 dias Agora Uma questãozinha aí Da Lei Maria da Penha 11.340 Que também vai estar Na sua prova Configura a violência Doméstico familiar Contra a mulher Entre outras hipóteses Qualquer ação Ou omissão Baseada no gênero Que causa morte Lesão Sofrimento físico Sexual Ou psicológico Dando moral patrimonial Em qualquer lição De afeto Perfeito Bem Contra o C Contra o V Da lei Vocês estão vendo Que não é Tão difícil assim Tá Não é tão difícil assim E pra gente finalizar A questão do ECA Que tem caído muito A questão do Conselho Tutelar Quais são os requisitos Idade superior a 21 anos Residir no município Reconhecido Da idade moral Perfeito Não é pessoal 1, 2 e 3 Estão corretos Beleza galera Então é isso pessoal Minha voz dá até aqui Eu espero realmente Que tenha ajudado vocês Que alguma dessas questões Caia ou caia parecida Na prova de vocês Eu desejo a todos Uma excelente prova Fiquem calmos Se vocês viram Que a banca é tranquila Então vai dar tudo certo Nessa prova de vocês Depois Eu aguardo notícias Pra gente fazer Quem sabe a correção Beleza Um abraço a todos Fiquem com Deus Desculpa aí os improvisos Mas foi o que vale a intenção Até o próximo vídeo